O local que vai passar aqui no grupo, reparem a concentração, que ele vai poder estar concentrado no seu local. Não tem, não há cultura das pessoas, ele vai sentar o local que está ali, isso vem sem problemas. É o local que, apesar de nós fazer-nos a parte da defesa, a parte dos motivos também, porque ele é super especial, o local vai passar ao dos dois, crianças e bicicletas, vai-se mais um certo. Liberalmente, sentado sobre a audiência, eu não quero atacar a bicicleta, porque é só se atomar o que vem. Agora pedia a conversação de dois jovens atletas, para os acontecerem o bocadinho mirando as bicicletas, passeiam por perto. Isto é o controle, é a audiência, a maximização que os cães devem ter, Então, olha para o segundo, em vez de ficar à plantura do outro jogo, o outro voto pode ser recompensado. Então, daí, ignora por completo o outro campeão. Se um voto vai, se ele é o cargo de reza mesmo. Então, olha para o outro, olha para o outro. Então, olha para o outro. Então, olha para o outro. 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 Obrigado. 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 Bete! Muziquinho! Juto! Troquei o polêmico da Pão Pau e é de polêmico. Juto! Fus! 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 Fus!